Olá, pessoal! Eu sou o Anderson, professor de Geografia. Estou aqui para conversar com vocês acerca do Outubro Rosa. Acredito que a maioria de vocês já conhece o que é o Outubro Rosa, mas para quem não conhece, é o mês da campanha de conscientização e prevenção contra o câncer de mama. A prevenção, obviamente, ela deve acontecer durante todo o ano, mas no mês de outubro há uma intensificação a essa campanha de conscientização. Quando se obtém o diagnóstico precoce, ou seja, no estadiamento inicial da doença, maior é a chance de cura. Por isso, é fundamental essa campanha, principalmente porque ela estimula o autoexame para a identificação precoce de qualquer alteração nas mamas. Eu trouxe aqui alguns dados da incidência estimada de câncer de mama no Brasil, por região e por estado. Se a gente observar aqui, na região sul, há uma intensidade maior, há uma incidência maior de câncer de mama nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Aqui nos estados da região sudeste, temos São Paulo e Rio de Janeiro com alta incidência, o estado do Pernambuco na região nordeste. Então, a região norte é onde se tem os estados com menor incidência de câncer de mama. A gente observa aqui os três estados com maior incidência, o Rio de Janeiro, 88 mulheres diagnosticadas a cada 100 mil, Rio Grande do Sul, 81, estado de São Paulo, 68. O câncer de mama, ele é o tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil. No mundo, a sobrevida média após 5 anos é de 61%. O que isso significa? Após 5 anos do diagnóstico da doença, 61% das mulheres estão vivas. Nos países desenvolvidos, há uma sobrevida maior, de 73%. E nos países em desenvolvimento, que são os países subdesenvolvidos ou emergentes, como nós já estudamos esses conceitos em geografia, a sobrevida é menor, de 57%. Obviamente que a gente pode pensar aí na questão da desigualdade social, da desigualdade socioeconômica do nosso mundo, em que nos países menos desenvolvidos, o acesso à saúde é mais difícil, os serviços de saúde não são também tão eficientes. E nos países mais desenvolvidos, com uma maior distribuição de renda, há um maior acesso aí, de maneira geral, aos serviços de saúde e ao diagnóstico precoce, obviamente. Aqui temos um outro mapa sobre o câncer de mama. Ele indica, olha, mulheres de 50 a 69 anos no Brasil e regiões que nunca realizaram a mamografia. Aqui, então, nós temos os dados por região. Vocês podem observar que na região norte e na região nordeste, tem uma porcentagem maior de mulheres nessa faixa etária de 50 a 69 anos, que nunca realizaram a mamografia, que é um exame que tem que ser realizado a cada 2 anos nessa faixa etária. Certo? Então, obviamente, a gente pode pensar mais uma vez aqui na questão da desigualdade socioeconômica do nosso país. Nas regiões em que há um maior desenvolvimento, que é a região sudeste, a região sul, há uma porcentagem menor de mulheres que nunca tiveram acesso ao exame. É o passo que nas regiões com maior pobreza, menor desenvolvimento social, há uma taxa maior de mulheres que não obtiveram acesso à mamografia. A cada 100 mulheres que desenvolvem um problema, há um caso masculino. Então, a gente fala em outubro rosa, a gente fala em câncer de mama, mas a gente não pode esquecer que o câncer de mama também pode afetar homens. A prevenção, através do autoexame, do toque das mamas. Esse toque tem que ser feito, ele é indicado mais para mulheres até 50 anos, porque após 50 anos o indicado é a mamografia. E, identificando qualquer irregularidade, a mulher deve, ou o homem no caso, deve procurar a unidade básica de saúde. Lembrando que no Brasil nós temos um sistema de saúde público, universal, acessível a qualquer pessoa, independente de qualquer característica, de identidade, de gênero, de classe social, de orientação sexual, de etnia, o SUS é para todos. E o acesso e o tratamento é totalmente gratuito. Certo? Então, esse é o recado que eu tenho que dar para vocês. Conversem com as mulheres que vocês amam, com as mulheres da vida de vocês, sobre a importância do autoexame e da prevenção do câncer de mama. Então, é isso. Na sequência, a gente continua com a nossa aula de geografia. Certo? Pessoal, continuando então, aula de geografia, América Latina, aspectos naturais. Na aula de hoje, nós vamos iniciar o estudo da América Latina. O conteúdo da aula está a partir da página 216, na apostila 3, do 9º ano do Ensino Fundamental. Uma breve revisão do que a gente estudou na última aula. Na última aula, a gente encerrou a apostila 2 com o assunto da China. Falamos dos aspectos econômicos da China, né? Da agricultura, da pecuária, dos recursos minerais e energéticos e da indústria chinesa também. E na aula de hoje, a gente inicia o assunto América Latina. Inicialmente, sob o ponto de vista dos aspectos naturais. América. Formas de divisão. Vamos observar esses mapas aqui. São dois mapas. O primeiro é uma divisão geográfica ou física da América. Tudo que está nesse mapa aqui é América. Então, a divisão geográfica ou física divide a América em três. América do Norte, América Central e América do Sul. Observem comigo aqui. Acompanhem a seta do mouse. Olha só. A legenda da cor amarela, América do Norte. Essa região aqui. Que são três países. Estados Unidos, Canadá e México. América Central, na cor vermelha. Temos diversos países aqui com pequena extensão territorial. Boa parte deles são insulares, países e ilhas. E na cor roxa, nós temos a América do Sul. É a porção mais ao sul aqui da América. Que é onde se localiza o Brasil, a Argentina, Paraguai, Uruguai. São 13 países que compõem a América do Sul. A outra forma de dividir a América é a divisão histórica ou cultural. Nós temos a América anglo-saxônica, na cor verde. Que engloba apenas dois países, que é o Canadá e os Estados Unidos. E todo o resto é a América Latina. Todos os países da América Central, todos os países da América do Sul. E ainda o México, que pertence à América do Norte, quando a gente fala de divisão geográfica. Mas quando a gente fala em divisão histórica, o México está inserido na América Latina. Falava-se na questão da divisão por idioma. Mas essa divisão também não é tão precisa. Porque na América anglo-saxônica, nós temos, por exemplo, o Canadá. Que é um país que tem como idioma oficial o francês. E o francês é um idioma de origem latina. Então essa divisão não é tão precisa. Assim como temos na América Latina outros países, como Jamaica e Guiana. Que são países que têm idiomas que não são de origem latina. Mas são considerados pertencentes à América Latina. Então essa divisão, tendo por base o idioma, ela não é tão precisa. Aqui nesse mapa, nós temos a localização da América para vocês se situarem onde fica a América do Mundo. Olha só. América do Sul, América Central e Caribe e América do Norte. Isso é a América. Aqui é a Europa, na cor azul. Ásia, África, Oceania. Certo? Continuando. Então a América Latina. Ela tem uma área de cerca de 21 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente. É uma região de grande diversidade de paisagens, até por conta da sua extensão territorial. Os critérios para se considerar a América como América Latina. A colonização, certo? E principalmente o aspecto cultural e do idioma que a gente já falou que não é tão preciso. Por quê? A América Latina passou por um processo de colonização diferente da América Anglo-Saxônica. Nós vamos falar disso já já nos próximos slides. Então os países que pertencem à América Latina englobam as três Américas. Como a gente já falou, o México pertence à América do Norte, mas quando a gente fala dessa divisão cultural, o México está inserido na América Latina. Engloba um conjunto de países subdesenvolvidos. Alguns deles emergentes. Os países emergentes são aqueles países que são subdesenvolvidos, são pobres. Mas eles têm uma industrialização, é um país industrializado. Podemos citar, por exemplo, o Brasil, a Argentina, o México. Esse mapa aqui mostra essa divisão aí também considerada como socioeconômica. Aqui então na cor verde nós temos a América Latina e na cor amarela, a América Anglo-Saxônica. Certo? Continuando. Vamos ver algumas imagens aí que ilustram a diversidade da paisagem na América. Nós temos aqui uma atividade vulcânica, vulcões aqui no México. Essa região tem uma presença forte de atividade vulcânica. Aqui tem o nome dos vulcões. Esse conteúdo está na página 216. Ele fica aqui nas proximidades da cidade do México, na ocasião fotografado aqui no ano de 2016. O deserto do Atacama, no Chile. Então nós temos aqui uma região desértica. O deserto do Atacama, na foto aqui de 2018, ele é um dos mais elevados e secos desertos do mundo. Ele ocupa grande parte do norte do Chile, que é um país da América do Sul. Cabo Orne, no Chile, fotografado em 2017, a 55 graus de latitude sul, é considerado o ponto mais meridional do continente americano. Ou seja, o ponto mais ao sul da América. Aqui a floresta amazônica. A floresta amazônica é uma floresta com característica de densa vegetação e rica hidrografia. Ou seja, tem muitos rios e muita vegetação nela. Ocupa uma extensa planície do norte da América do Sul. Então não é uma região montanhosa, é uma região mais plana. 60% da floresta está contida dentro de um único país, que é o Brasil. Seguido pelo Peru, que contém 13%. Então olha a diferença da composição da floresta amazônica. 60% dela está no Brasil, 13% no Peru. E ela também tem partes menores em outros países, como Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e França. Por que França? A França não é um país europeu? É, mas a Guiana Francesa é um território que pertence à França. Continuando... Então por que a América Latina? A gente já falou um pouquinho sobre isso, vamos continuar. Ela é denominada latina por ter sido colonizada predominantemente por descendentes dos povos latinos, como espanhóis, portugueses e franceses. Os ingleses e holandeses, que não são povos de origem latina, eles também participaram do processo de colonização de diversos países da América Latina, mas com diferentes graus de influência. No total, a América Latina é composta por 34 países e 13 possessões, como é o caso da Guiana Francesa, que a gente acabou de dizer, que é uma possessão da França. A maior parte da América Latina foi ocupada como colônia de exploração, diferentemente da América Anglo-Saxônica, que foi a colonização de povoamento. Qual que é a diferença? Na colônia de exploração, os países que tiveram esse processo de colonização, toda a riqueza que era gerada aqui nesses países era levada, por exemplo, no caso do Brasil, Portugal. Tudo que era produzido aqui, Portugal levava para a Europa e vendia. Era levado para a metrópole. E nos países que teve a colonização de povoamento, como é os Estados Unidos, não. Os ingleses passaram a ocupar o território que hoje é denominado Estados Unidos e a riqueza produzida ali ficava ali. Então, não era explorado. Então, há essa diferença. Isso explica o porquê de muitos países serem subdesenvolvidos, porque foram submetidos a um processo de exploração. Como a gente vê aqui, a formação de muitos países atualmente considerados subdesenvolvidos. Foram formados através desse processo de colonização por exploração. América Latina. Observem esse gráfico aqui. Divisão política e extensão territorial. Parte da divisão geográfica. Olha só. Países independentes. América do Norte. Nós temos o México, que pertence à América Latina. A extensão dele é 1,9. A América Central tem 21 unidades. 11 unidades são possessões. E a extensão é de 0,7 milhões de quilômetros quadrados. E a América do Sul, com 17,7 milhões de unidades, temos 12 países independentes e 2 unidades, que são possessões. Então, esses aqui são os países e as possessões que compõem a América Latina. Lembrando, são países das 3 Américas. Porque o conceito de América Latina é um conceito predominantemente cultural, socioeconômico. Não é geográfico. A divisão geográfica é a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Correto? Vamos lá. Então, sobre o processo de colônias de exploração. A América Latina passou por esse processo. É uma política de exportação para atender as metrópoles europeias. Então, é aquilo que eu acabei de dizer. O que era produzido aqui era exportado para as metrópoles europeias. Ia para Portugal, ia para a Espanha. Eles comercializavam as riquezas que eles retiravam aqui da América Latina. Tanto do Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai. A economia era assentada na agropecuária e na mineração. Nesse processo aqui de exploração. A mão de obra utilizada era a mão de obra escrava. E acontecia a importação de produtos manufaturados. Ou seja, praticamente não era quase nada industrializado aqui. E a maioria dos produtos eram comprados de fora. Então, as pessoas que ficavam aqui no Brasil precisavam comprar esses produtos da Europa. E acontecia também a questão da subordinação política e econômica às metrópoles europeias. Então, o Brasil era subordinado a Portugal. Por exemplo, a Espanha tinha como subordinada a Argentina. E os países que ela explorou aqui na América do Sul. Certo? América Latina. As colônias de exploração. O processo de independência dos países da América Latina foi um processo tardio, se comparado com os Estados Unidos, que teve a independência declarada em 1776. Isso ocasionou grandes dificuldades de organização política e econômica após a independência desses países. Formou-se estados burocráticos, corruptos e militarizados. Controlados por oligarquias autoritárias. Esse conceito vocês já viram em história. Eu assinalei aqui um breve resumo do que seria a definição desse conceito. Então, oligarquias são governos de poucos. Pequenos grupos do mesmo partido ou da mesma família que se mantém no poder. E aqui nós temos um mapa que ilustra o ano da independência dos países. Olha só. Honduras, 1838. Bolívia, 1825. Uruguai, 1828. Paraguai, 1811. Argentina, 1816. Brasil, 1822. O Brasil foi um dos países da América Latina que mais tardiamente conquistou a sua independência. Pessoal, o conteúdo da aula de hoje fica aí. A gente se vê na próxima aula. Continua falando aí da América Latina. Aí a gente vai entrar mesmo especificamente aí na questão do relevo, né? Da hidrografia da América Latina. É isso. Bons estudos e até a próxima aula. Bons estudos e até a próxima aula.